Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor combinação da atualização do Free Fire pra você destruir na ranqueada, criar muito ponto e pegar qualquer patente que você quiser. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Cara, essa combinação, ela... Ah, meu irmão, qual foi o critério que eu usei pra montar ela? Eu botei essa combinação. O critério é de cura, beleza? Os personagens que estão aqui, cara, eles são insanos pra curar, meu. Curar a vida vai curar, que é uma beleza. E também, o critério são novos personagens melhorados. Não novos personagens, mas personagens que foram melhorados nessa nova atualização, cara. Eu não tô usando personagens de novo, beleza? Porque personagens de novo, não deu de usar aqui, porque a personagem nova que tem, ela é de equipe, entendeu? Então não dá de você usar ela bem na solo, tá ligado? Mas beleza, bora aqui. Sempre é bom você começar vindo pra esse salãozinho que tem barulho, menino. Tem que baixar aqui, que eles dão o ouvido do cara ficando cansoso, tá ligado? Então, vem aqui que você já vai pegar um coletão 4, um kappa 4 nesse evento, nova atualização. Importante já vir aqui. E, cara, depois que a gente ir lá pra baixo, a gente vai tá muito forte. Tanto com essa combinação, tanto aí com o colete gufu 4, meu irmão. O guatsu, você sabe o que é isso? Meu irmão, colete 4, ele tava há anos aí, né? É no bermuda, no clássico do Free Fire. Então, vamos falar dessa combinação. Primeiro, eu vou te falar quais são os personagens da combinação. Aí, só depois que eu vou te falar como que você vai usar, beleza? Então, não adianta você só pegar a combinação e vazar do vídeo. Você tem que assistir o vídeo inteiro, que senão você vai usar a combinação, meu parceiro. Você não vai saber como usar, como é que você vai fazer? Tu vai se rodar, tô ligado. Beleza? Eu já peguei aqui meu full 4, tranquilo, com o planadorzinho. Bora pra guerra. Cara, primeiro personagem e mais importante é o... Calma, calma que eu vou começar do menos importante pro mais importante, beleza? Cara, do menos importante é simplesmente o Maxime, meu irmão. O Maxime, cara, ele é um personagem que ele é muito bom. E ele se encaixa praticamente em tudo. E claro, se você tá fazendo uma combinação focada em cura, meu amigo, cura rápido. Curar sua vida na velocidade do raio. Cara, ele tem que tá lá, porque ele vai curar seu kit muito rápido. Kit inalador, tudo isso o Maxime vai curar. Ligeiro mesmo, mas é ligeiro. Meu irmão, ele vai girar aquela mão dele, mãozinha... Acabou, meu irmão. Aí ele conseguiu, já curou sua vida rápido. Esse é o primeiro. Segundo da combinação, é um personagem muito antigo. É dos veteranos velhos já no Free Fire. Esse daí tá no Free Fire antes de que você começou a jogar, cara. Eu duvido que você começou a jogar antes de ter esse personagem. É o Ford, meu parceiro. Sabe por quê? O Ford, ele é um personagem de cura que já era bom. Agora tá melhor ainda. Olha isso aqui, o que ele tá fazendo aqui, ó. Clicando aqui nas habilidades, tá ali, ó. Ao receber dano, recupera 10 de vida por 4 segundos. Esta habilidade passiva é iniciada após o uso da habilidade ativa. Tempo de recarga 20 segundos. Só 20 segundos. Beleza? Porque é uma habilidade passiva, claro. Ela vai demorar menos pra recarregar. E, cara, ela vai curar 40 de vida a cada 25. Por causa disso é muito bom, meu irmão. É quase como o principal personagem aqui da combinação que a gente tá usando. Que é já que a gente chega. Calma aí que agora é treta. E já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos com o de Kisana. Porque se você se inscrever no canal, você vai evoluir na hackeada muito mais, muito mais rápido do que você evoluir se você estivesse aí sozinho nessa jornada. E pra cima, bichão. Toma. Toma, pai. Toma, pai. Toma, pai. Toma, pai. Ah, seu afobadão. Eu tô full 4, meu. Tu me pega com esse teu coletezinho 2, capa 2. Ai, ai, ai. Rapaz, ele chegou pra cima de mim, meu parceiro. Não deu foi nada. Ele deve ter atirado e dar 10 de dano no meu peito. Se ele ativesse na cabeça, ia dar 20 de dano, tá ligado? Cara, esse full 4, você tem que ir no começo pegar ele. É praticamente obrigatório, meu parceiro. Nessa nova atualização é você ir lá e pegar o seu colete 4, capa 4 e entrar naquele portalzinho lá no começo da partida e já era, beleza? E, cara, bora continuar com a combinação. Eu já falei. Eu já falei do Maxi, né? Que é o mais básico. Agora, do Ford que foi melhorado. Agora, tem uma personagem. Cara, que ela foi praticamente... Ela foi... Meu irmão, ela foi transformada. Cara, que eu ativei sem querer o bagulho que foi na hora certa, meu parceiro. Que isso, hein? Rapaz, cara, você viu a velocidade que minha vida tá correndo? Você deu uma olhada nessa velocidade? Esse é o poder dessa combinação, cara. Esse é o poder. Meu irmão, essa combinação. Ela tá... Boa assim, rolação. A próxima é a Olivia. Meu amigo, a habilidade dela agora tá muito boa. Ela passou de ser uma personagem que antigamente... Ela só ajudava você quando você tá jogando squad, né? Ela é uma personagem que era... Ela é pra você que era bomzinho, meu irmão. O bomzinho, o salvador do time. Porque quando você levantasse seus amigos, eles já iam levantar boladão com um incêndio de vida, tá ligado? Com ela. Então, só tinha benefício pros seus amigos e você que se rodar. Mas, meu parceiro, não tinha benefício de nada pra você. Só que agora, a atualização chegou. Vamos dar isso na Olivia. Bora ler junto aqui a habilidade dela. Eu gosto de ler junto aqui com você. Porque nem eu tenho sabendo direito. Eu sei, mais ou menos, mas claro. Esses númerozinhos, eu não sou uma máquina pra aprender a decorar esses números tudo, né, cara? Então, bora ver aqui. Pescar, dar uma pescada aqui. Olha ali. Aumenta aquele segundo ali, ó. Segundo. Aumenta os efeitos de cura, hein? 30%. E distribui 80% deles para os aliados que estão num raio de 15 metros. Então, agora. Agora. É principalmente benefício pra você. E claro, se você tiver em grupo, vai ser melhor ainda. Por quê? Os efeitos de cura em 30%. O que que é isso? O kit vai rilar mais vida. Exatamente. O kit vai rilar mais vida. Principalmente. Mas não só o kit. Inalador. E tudo nesse jogo que curar a sua vida. Vai aumentar mais vida do que aumentaria. Vamos supor. O kit não aumenta 75 de dano. Agora eu vou aumentar em torno dos que os 90. Algo que... Cara. Você pode pensar aqui a pouco. Mas isso ajuda demais na hora da bagaceira. Tá ligado? Ajuda demais. E por último. Mas não menos importante. Esse mais boladão insano. O Alok, meu amigo. Alok. O Alok boladão insano de 2019. Retornou. Cara. Agora sim. Agora sim. Ei, meu patrão. Ei, meu patrão. Não é assim não. Rapaz. Fica longe de mim. Tu sei a quieta, rapaz. Tu sei a quieta pensando que... Só pode estar de sacanagem. Ah, bichão. Não é assim fácil não, meu amigo. Eu vou botar a tua pra correr. Cara, calma aí. Não é que esses caras podem me perseguir. Aí eu vou falar sobre o Alok. Cara, a habilidade dele voltou a ser insano. Meu irmão. Vem na raça. Vem na raça. Eu tô achando que esse cara não vai me deixar sair daqui não. Eu vou me rodar aqui. Talvez não. Eu vou ter que ir pra outra partida pra terminar. Pra te mostrar, né? A habilidade. Ah, correu, né? Pratina. Ah, ele para. Ele para. Vai querer me segurar no gás, bichão. Ah, mas é muita coragem. É muita coragem mesmo. Meu irmão. Você não tá vendo o poder do Alok? Cara, bora ler aqui. Ele, ele vai. Então, antes de eu te explicar a habilidade do Alok. A melhora nela, claro, nem que você já deve saber mais ou menos a habilidade. Vê ela na prática. No Rush. Ó, meu amigo. Mach 10. Ah, bagaceira. Tá vendo o poder dela? Ah, meu parceiro. No começo não tem moleza não, cara. Cara, é o seguinte. A habilidade do Alok, ela voltou a ser basicamente a potência que era antes. Cara, quando eu vou ver ela aqui, eu clico pra ver ela aqui. Cadê, meu irmão? Cadê? A galera é miserável. Eles não botam a habilidade ativa aqui não, ó. Pra ver. Aí eu me ferrei, pô. Porque eu não anotei no papel pra falar direitinho a habilidade do cara. Mas simplesmente, ele voltou a curar a sua vida muito rápido. E se eu não me engano, os 50 de vida que ele tá curando. Cara, ele voltou a ser a fogueira ambulante que ele era lá em 2019. Cara, você se lembra em 2019? Eu vou falar aqui, era a habilidade do momento. A primeira ativa. Não tinha nenhuma. Pra ver, não tinha nada. O parável. Cara, quem não usasse Alok, tava ferrado. Porque ele tinha Alok, meu irmão, tava na frente de geral, cara. Tava na frente, ia dominar tudo. E parece que era desse jeito. O cara, o Alok era muito bolado. Aí começou a lançar Kambi, Skyler, CR7. Meu irmão, aí o coitado ficou pra trás. E a galera, ele atacou o Neff. Você se lembra, cara? Como é que ele tava antes da atualização? Cara, você clicava ele. Ele curava a vida muito devagar, meu irmão. Ele curava a vida... Igual o Lesba, rapaz. Um por um. Antigamente era cinco por segundo que ele curava. Cara, agora eu não tava curando nem isso. Eu parei de usar ele. Eu nem sei mais como é que ele... Eu só sei que ele tava muito ruim. Eu nem sei quanto dinheiro que ele tava curando de ele. Cara, eu cliquei em pausar. Eu botei em pausar recentemente. Na antiga atualização. Cara, eu não aguentei ficar duas partidas jogando com Alok. Porque tava ruim. Que dói, meu irmão. Tava ruim que doía. De jogar com ele. Cara, o que tinha feito com o personagem? O melhor personagem do jogo. Agora ele se reverteu. Agora é o Loxy. Agora ele aumenta a velocidade. Como antes. Você se lembra, cara? Ele aumenta, tá aumentando 15% de velocidade. Pra você que é nerd, né? Cara, e gosta dos números. 15% de velocidade. Você vai ficar 15% mais rápido. Isso é muita coisa. Isso é basicamente o triplo da Kelly, beleza? O triplo da velocidade da Kelly. E claro, enquanto ele tá ativo. Enquanto ele tá ativo, ele é sonso. Uma alimentação pra cá, tá ligado? Ele é personagem pra você usar pra ruxar. Pra movimentar, fazer o inimigo sem perder a sua movimentação. E também pra fugir, claro, né, meu irmão? Você vai querer ter as pernas mais rápido aí. Na hora que você estiver correndo dos meriantes aí, cara. Dos cidadãos, beleza? Olha, presente. Beleza. Tamo junto, galera. Valeu pelo presente. A Wzinha, meu irmão. O presente aqui é de respeito, rapaz. Isso aqui eu botei foi fé. Beleza? Então, daqui a pouco. Cara, a gente vai testar mais essa combinação. Bora sair aí. Tentar achar alguém. E cara, eu tenho que pegar colete 4, meu irmão. O negócio vai acabar, cara. Eu tenho que pegar colete 4 e capa 4. Um minuto. Será que eu chego? Corre, meu irmão. Corre, tivão da lock aqui pra correr assim. Peguei só um volta aqui. Meu irmão, eu tenho um minuto. Deixeira, meu irmão. Vai acabar o tempo pra chegar. Corre, doido. Cara, tá 200 metros. Será que dá pra chegar muito tarde? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, meu amigo. Eu tenho que pegar esse colete 4 e capa 4 de full 4. É praticamente obrigatório, como eu falei. Você pegar no começo da partida. Cara, eu não quis cair lá. Mas agora deu tempo. Ah, meu irmão. A capa vai sumir. Oi, rapaz. Boa. Uma bagaceira. Opa, o quebrando cambada. Beleza. Aqui não tem personagem pra testar, né? Olha lá. A combinação tá funcionando. Menos o aloque. Mesmo ninguém aqui tá mais vulnerável. Menos o aloque tá funcionando aqui, beleza? Mas de resto, tá curando um absurdo. Tá curando que é beleza. Tô, sorry. É, tá, rapaz. Tá curando que é uma beleza, cara. A Olivia. Cara, e por que que essa... É por que que essa combinação é boa? Eu vou te explicar agora aqui. Por que? O que que faz essa combinação ser a melhor da atualização? Cara, quando você usa um kit, você vai usar tanto o Max, sim, claro, né? Que ele vai querer colar. É, rapaz. Ele vai usar o kit mais rápido quanto a Olivia. Que vai dar mais vida no kit. Você, meu irmão, pega aqui o mindset, pega o pensamento aqui. Pega a ideia. Cara, quando você usa o kit, você ativa dois personagens de uma vez. E quando você ativa também o Alok, a habilidade do Ford, ela já vai... Ela vai se renovar, né? Como falou lá, se renova a cada vez que você ativa a habilidade ativa, beleza? Cara, então, o que que acontece? Quase sempre, você vai estar usando mais de um personagem. As combinações boas todas têm isso, cara. Todas têm isso. Você tá usando mais de uma habilidade. Você tá usando várias habilidades. Das quatro, você tá usando pelo menos duas ao mesmo tempo. Meu amigo, se você tiver... Pensa comigo. Uma combinação que você só consegue usar uma habilidade por vez. Uma habilidade por vez. É mesmo que nada. Essa habilidade é ruim, meu amigo. Pode estar gafo no mato. Por quê? Cara, se você tá com uma combinação com quatro, por que que você vai estar com uma habilidade que você só vai poder usar uma por vez? Não, é melhor você botar só uma mesmo e tchau. Pois é, cara. Então, as melhores combinações são aquelas que você usa mais de uma habilidade a cada ação, beleza? A cada ação que você faz, seja de ir lá, kit, ativar a habilidade ativa, você vai rir lá, rir lá. Olha, você vai usar ao mesmo tempo mais de uma habilidade. Meu amigo, e essa combinação é isso. O forte, ele vai se ativar sozinho. O aloque, na hora que eu ativar, já era. Eu ativo o aloque e tá curando. Imagina eu ativando aloque e rirrando um kit. Cara, ao mesmo tempo, vai estar usando praticamente as quatro, se eu tiver tomado dano, por que, claro, o Ford vai usar também. Automaticamente, na hora que eu tomar dano. Vai estar usando as quatro. Tome! Eu acho que é pouco, meu amigo. Esses caras, quatro anos de curso, nunca aprendeu a lutear rodando. Ó, tem que rodar, meu parceiro. Tem que fazer num passinho, num passinho, num passinho do malandro, tá ligado? Então, é o seguinte. Essa combinação, ela é o sucesso. Eu vou te mostrar aqui na prática como você vai usar ela. Vai usar ela, tem segredo. Você tem que usar. Você só tem que saber o momento certo de ativar o aloque, né? Ó, aqui, ó. Começou a tomar dano? O cara rushou em você? Ativa o aloque. Ê, rapaz. Agora o cara aqui é meio agressivo. Eu trouxe. Toma cá, pai. Calma aí, doido. Ah, esse é bom. Já era. Agora sim. Pelo menos, essa Mac 10 aqui. Era insana. Olha o tanto que o kit tá rilando. Tá rilando praticamente metade. De uma vida que tá 230. Não é qualquer vida, não. Minha vida tá 230. Cara, você pode falar. Calma, mas o kit, ele já rila normal. Ele rila metade da minha vida. É porque sua vida deve tá 200, tá ligado? E não é metade, não. Porque é só 75. Eu nunca vi matemática pra 75 ser metade de 200. Tá ligado? Cara, ela tá curando um 100, beleza? Um 100 aí com a Olivia. Ou mais. Muito bom, meu irmão. Tá muito bom isso aqui. Olha aí, tá vendo esse bagulho verde que fica? É porque eu usei a Olivia, né, cara? Aí, esse bagulho verde é a aura, cara. Que eles botaram a aura grande. É a aura que se seus amigos tiver, eles vão receber também, claro, esse benefício da personagem, né, cara? Então, tá aí. Meu irmão, essa combinação é muito boa pra solo. Imagina pra equipe squad. Imagina pra squad. Todo mundo se curando aí rapidão. O kit curando dos retos. E vir curando a vida todinha. Aí numa lapada só. E, meu irmão, esse é o negócio, beleza? Então, bora pra cima aqui. Que eu vou te mostrar mais técnica. Aqui a gente não para não. E já deixa o like no vídeo. Pra eu saber que você tá gostando. Porque eu sabendo que você tá gostando, eu não vou parar de trazer esse tipo de vídeo. E vou trazer mais ainda do tipo de vídeo que você gostou, beleza? Se você não gostou do vídeo, pode deixar o dislike aí. Larga-lhe o dislike. Mas se você gostou, por favor, deixa o seu like aí. Que ajuda demais, beleza? Cara, eu comprei chip. Cara, o que que eu fiz, rapaz? Mas eu comprei chip. Ah, mas que ideia não é com chip, não. Eu tentando botar a arma no nível 3. Ah, vacilo. Cara, eu podia ter ido muito bem ali na loja. Na loja hoje. E comprado coisa muito melhor. Meu irmão, eu tô parado no meio do carro. O mapa. O mapa que mapa sacana, meu irmão. O mapa não tá querendo fechar. Aí, na hora em que eu me ferrasse ali, eu ia botar a culpa no mapa. Eu ia processar o mapa, meu irmão. Oi, gente. Beleza. Então, o bagulho é o seguinte. O show é você. Usa o aloque. Porque outra vez que você vai... Como é a outra vez que você vai usar aloque? Tá tentando fugir? Você tem que andar mais rápido. E tem que curar. Tá fugindo de alguém? Tá correndo, dançando no meio das balas? Meu irmão, ativa o aloque aí também, beleza? Porque ele vai te curar ao mesmo tempo que você tá correndo. É, meu parceiro. É, você vai ser o Papa Léguas. O Papa Léguas curador, meu irmão. Tá ligado? É, rapaz. Agora esse piloto automático aqui tá meio falho. Que você tem que ficar controlado só o direcional. Mas esse piloto automático aqui, meu parceiro... O carro é ligeiro, meu irmão. Não é fácil de controlar, não, doido. Tá pensando que aqui só quer mamão, só quer mel. É assim não, meu irmão. Olha, é o seguinte. Agora eu vou dar uma camperada pra tentar pegar o Puglia nessa parte daqui. Foram duas piloto insana com essa combinação. Cara, você viu naquele... No, 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 no... Meliante, passar no cidadão aí, outro cidadão que eu acabei de levar. No último que eu levei ali dentro daquele gelo lá que a gente se trancou lá. Ficou um cabaré doido lá dentro. Cara, ali. Você viu a rapidez minha vida se curou? Você não viu, cara? O cara chegou. Eu tava com quase zero de vida. Eu tava louco. Meu irmão já era. Acabou pra mim, doido. Acabou. É filho da linha. Aí, do nada, eu tava com metade da vida. E não mais. Clica nesse vídeo da sua tela. Me pego de surpresa. Se você quer saber como ser fulgaz, o fulgaz também é outra estratégia que foi melhorada e tá insana nessa nova atualização. Então clica nesse vídeo da sua tela pra saber a melhor maneira de fazer fulgaz. Tô esperando lá. Fui!